Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Amado Batista é fortemente criticado logo após ele se posicionar politicamente, onde ele deu uma entrevista e falou que querendo ou não, com poucas palavras, ele chamou o PT e Lula de ladrão e isso as pessoas não gostaram e começaram a criticar o cantor, entendeu este caso? Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdo novos aqui lembrando vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Rapaziada, antes do meu dia é o assunto, eu gostaria de indicar aqui pra vocês o CD do meu parceiro Serginho Gomes, o CD da Super Top na minha concepção ele já vai ser aí uma das revelações desse ano agora de 2021 o CD dele está super top, um repertório romântico pra caramba e ele aí embarcou nessa onda do Piseiro também, cara e assim eu gostei pra caramba, eu vou deixar um trechinho da música dele aqui pra vocês eu vou deixar o link desse CD dele aqui na descrição lá do aplicativo do Sua Música pra você ir lá e clicar e dar aquela velha conferida porque o CD dele está muito top e vale muito a pena você ir lá e dar aquela velha conferida Alô Serginho, tamo junto Pois é rapaziada, recentemente Amado Batista deu uma entrevista a uma rádio e ele acabou se posicionando politicamente e começou a falar algumas coisas onde nessas coisas ele falou que o PT era ladrão que ele era contra o lockdown, falou inúmeras coisas e claro que hoje nesse mundo da internet isso não iria soar bem foi aí que várias pessoas começaram a criticar o cantor e até ameaçá-lo muito bem, afinal ele tem consciência de que esse país anda através de nós empresários e principalmente o agro, o agronegócio é, o agronegócio na verdade é quem está segurando a economia do país, né? exatamente, porque o restante, os esquerdistas estão fechando, fazendo lockdown pra matar as pessoas, então aí, só tem que, os empresários tem que trabalhar pra poder manter todo mundo, né? Amado Batista, lockdown realmente é um negócio muito complexo divide muito opiniões no seu entender, não funciona? não tem complexidade não sabe? lockdown nunca funcionou em lugar nenhum certo? só funciona na cidade e está aqui que o comunista manda o comunismo manda e aonde o comunismo deu certo em algum lugar? é, está realmente em lugar nenhum, né? então, então, está aí então, quem comanda o país, o Estado, são os empresários é que trabalham, dão empregos e pagam os impostos pra poder pagar as pessoas por exemplo, né? é, até eu vi um vídeo do ministro Gilson Machado, já que é seu amigo também ele falando sobre os investimentos que o Bolsonaro está fazendo no Brasil e que antes do Bolsonaro, o dinheiro brasileiro era investido para ajudar países comunistas além de roubar pra caramba, né? além de ter roubado pra caramba existem pessoas que eram pobres antes do comunismo aqui antes da esquerda e que estão milionários hoje por exemplo, o ex-presidente Lula, ele está nessa condição? com certeza, tanto ele quanto os filhos dele, né? quer dizer que não é mito, não? essa história que um dos filhos dele é latifundiário tem não sei quantas cabeças de gado isso é mito ou é verdade? mito? é, é só ir pro Pará lá, no Mato Grosso, pra vocês verem ao vivo, de a cores você conhece? sim, conheço, muitas vezes conhecem e como é que você está vendo, amado Batista? essas pesquisas agora o Lula, assim, líder nas pesquisas o povo querendo a volta dele você acredita nisso? não eu acho que o brasileiro tem juízo, né? você acredita nisso, Sérgio? não, eu acho que isso é uma onda desse momento, né? não, não é onda de momento são os órgãos de comunicações que deixaram de mamar na teta do governo né? e agora fica querendo pregar diz que dez o Calmax e o Stannis disseram que dez pintivas bem contadas viram verdades não, veja bem eu acho que o momento, assim que a gente ouve da sociedade é dizer o seguinte é, até sou contra esse discurso eu não sou a favor, não eles dizem o seguinte é, todos roubaram por que o Lula também não pode roubar e tal, né? então tá bom então, ladrão, vota em ladrão, né? não, eu quero dizer a você, amado Batista que eu não sou a favor disso eu sou contra eu fico indignado quando a pessoa vem com esse discurso de que, ó, não todo mundo roubou o Lula também pode roubar e tal é esse o país que as pessoas querem? de ladrões? é esse? nossos filhos futuros vamos querer viver uma vida dessa? agora você não acha, amado Batista que o Bolsonaro também não fala demais? não, acho que ele fala o correto ele é tão indignado com essa corrupção do que quanto eu e você ou os seus ouvintes estão ouvindo aí é melhor falar demais do que roubar nada não é verdade? é, mas veja bem quando eu digo que ele fala demais assim, porque eu acho que às vezes ele tem um tom assim meio agressivo não roubar e nem deixar roubar agora o outro que não fala nada e rouba qual que você prefere? eu sou contra roubo roubou pra mim não tem espaço então acabou, chefe vamos parar com essa discussão porque aí o cara que concorda que o cara tem que roubar tá complicado então o nosso país não vai chegar nos eixos nunca se todo mundo pensar pensar assim pois é rapaziada como vocês viram aí Amado Batista se posicionando politicamente porém esse caso aí não saiu barato tanto lá no 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 tiktok instagram aqui no facebook as pessoas estão criticando bastante o cantor rapaziada é uma coisa que eu falo aqui que eu falo constantemente pras pessoas que andam comigo eu falo velho tem uma coisa que eu não gosto de brigar com ninguém é sobre política e religião e futebol são três coisas que não tem como você brigar porque todo mundo tem sua opinião então é uma coisa que eu prefiro mesmo me calar ainda mais política essas coisas que vem acontecendo aí ultimamente 19 é lockdown uma coisa é outra então assim eu prefiro logo me calar porque assim você vai ficar perdendo pessoas e tem gente que não sabe digamos que debater certos assuntos que quer ir logo pra ignorância falar uma coisa falar outra mas enfim e aí gente na sua opinião o que vocês acham disso vocês acham que Amado Batista tá certo já que ele é um artista de se posicionar politicamente vocês acham que ele fez certo em criticar o PT vocês acham que ele é certo ser a favor de Bolsonaro deixa aí nos comentários o que vocês acham disso tudo pois o comentário de vocês ele é muito importante bom gente muito obrigado e eu espero vocês no próximo que ele é um artista